fala meu príncipe outubro de 2022 né é bom registrar porque às vezes aparece nos vídeos antigos não lembro que não é cara eu disse que eu ia gravar com óculos escuro para esconder a lata amassada da noitada tira brincadeira senão é confusão deixa eu te dizer velho pessoal que tá perguntando sobre a mani sobra do filho mani sobra já está tudo preparado compramos nada mais nada menos do que 10 quilos de mani sobra pré cozida tá comprei dessa aqui já vem com esses potes bem legais eu já te mostrar eles aqui né é o tempo de cozimento que a grande preocupado grande questão já te mostrar quando ela é crua são sete dias que é paraense que ainda região norte do Brasil conhece são sete dias cozido cozido porque é na verdade a mandioca a mani sobra que nós fazemos é folha triturada folha triturada de que é folha triturada do que nós chamamos de um maniva ou a mandioca né para quem é de Brasília para baixo chama-se mandioca brava pelo menos eu já ouvi essa história então não vai dar uma de doido de querer comer a folha crua ela mata é veneno se não me engano entre eles é ácido cianídrico para você ter uma ideia que tem pelo menos no tucupi é o que tem cara para esse é um bicho curioso precisa ser estudado tudo que mata o que pode matar a gente come bebe ou é costuma para que era então a gente pega a folha da maniva ou da mandioca brava tritura ela bem no ou no moedor ou no triturador tem profissionais nas feiras das mais diversas feiras de belém com se você vier para belém onde você for hoje época de sírio sírio de nossa senhora da de nazaré o maior a maior procissão do brasil inclusive na sequência nossa senhora da parecida lá em são paulo então nós conseguimos reunir cerca de 2 milhões de pessoas como estamos dois anos tivemos dois anos de pandemia logo dois anos sensível oficial esse é o nosso primeiro sírio pós pandemia então estima se eu quero acreditar que vamos ter mais de 12 milhões de pessoas acompanhando a imagem de nossa senhora de nazaré no próximo domingo quando belém vai simplesmente se encher de amor e carinho mais do que já tem para receber uma galera que vem de todo o interior do pará de todo o brasil e que sa também do mundo minha mãe por exemplo já chegou lá de além que é meu irmãozinho ela não veio de barco não apesar de ser baixada ela veio de avião aqui de baixada é mais rápido né você vê a favor da água daqui para lá é mais complicado uns três dias então de lá pra cá tá dando se não me engano um dia e meio ou dois dependendo do barco de santarém partindo já de santarém ali que é santarém santarém para cá né então durante o sírio tô falando meio rápido que daqui a pouco vai entender né durante o sírio durante as festividades de nossa senhora de nazaré nós temos a tradição de fazermos comidas típicas tipicamente nortista uma delas é o pato no tucupi que eu já te ensinei aqui no canal só procurar pato no tucupi do fala meu príncipe ou na época o canal ainda era professor e nilson mas eu tenho o pato no cupi ficou em primeiro lugar na época no youtube ganhamos inclusive do globo rural ganhamos vários órgãos vários programas de televisão que bombam com isso depois a gente perdeu obviamente para o que da amazônia delícias da amazônia também da da globo a questão da rede amazônica depois veio recorve e bandeirante o nosso vídeo foi caindo 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 mas está lá o pato no tucupi que é um dos pratos mais deliciosos que nós temos aqui mas aqui na amazônia é do pará tem uma galerinha do outro lado do rio fica meio chateado que os paraenses roubaram todas as culturas da amazônia não é bem assim né princesa na verdade nós paraense nós amazonense macapaense roraima rondônia tocantins são todos um único povo somos todos do norte do país né parte do maranhão também vamos botar a parte do mato grosso do norte do brasil e a gente está aí para isso não tem que estar brigando por nada pato no tucupi a maniçoba tudo é nosso acontece que a gente paraense é meio besta e acho que é só nosso mas não é então pato no tucupi está aí no canal e a maniçoba vamos botar maniçoba né eu vou virar a câmera para mostrar para você a maniçoba tá virando eu falei para ti e deixa eu tirar vou ter que tirar do mundo deixou de mente só um minuto então vai continuar sem um guimbo se tremer muito é a mão do cara aqui tá eu te mostrei aquele potezinho de maniçoba né ele cabe um quilo neste pote aí se for ver eu comprei desta empresa é a primeira vez não é comercial também não faço questão de esconder o nome dela tá olha aqui tá voltando aqui 100 horas tá já cozido por 100 horas com alho louro e cebola um dois três quatro mas embaixo cinco tá senhoras a recomendação é que você a partir desse momento só faça acrescentar os ingredientes né você acrescenta aí o torcinho chouriço calabresa o que levaria numa feijoada você acrescenta aqui cozinha por mais dois dias então tem 100 horas de cozimento cozinha por mais de dois dias é a recomendação aqui é do lado do seu botão no meu perfume que eu vou dar antes que a minha mãe me deu aqui a gente tem mais cinco né cinco sacos iguais a esse né dois três quatro cinco vai ter que confiar aí que eu quero chamar atenção que aqui nesse aqui olha vou trazer aqui por claro nesse aqui ele já fala que só foi cozido por deixa eu ver onde foi que eu li 96 horas olha só foi cozido então lembra que a maniva né a folha da mandioca brava ela foi triturada e foi cozida né por 96 horas aquele lá foram 100 horas né mostrar lá trazer aqui por claro para você ver é outra embalagem aqui 100 horas então a partir daqui a partir desse momento deixa eu virar minha calou cara deu uma suadeira da porra aqui tem gente que gosta é de botar por exemplo bucho né bucho tripinha mocotó na maniçoba eu não gosto inclusive comenta aí quem gosta de botar bucho mocotó na maniçoba eu já vi isso lá em santarém não sei se pra cá pra belém o pessoal costuma fazer isso eu acho que bucho é bucho mocotó é mocotó e eu adoro bucho mocotó bucho no feijão mocotó sozinho dobradinha etc mas eu não gosto de misturar e eu não misturo com a maniçoba maniçoba pra mim é paio bacon é chouriço é calabresa maniçoba shark eu costumo colocar comprar por exemplo é ponta da agulha uma costelinha eu salgo faço uma salmoura desde um dia pronto também coloca até para aumentar o volume né isso você pode fazer ou não colocar a carne de gado como eu coloco né mas primeiro eu boto na salmoura deixa ela salgar mas não te preocupa se quiser mais informação também no canal nós temos um vídeo sobre maniçoba maniçoba agora presta sua atenção eu vou voltar novamente a questão das duas das duas versões que a gente comprou né a gente comprou um potinho e comprou o maniçoba aqui no saco você precisa comprar precisa prestar bem bem atenção que algumas podem não vim com quantidade de hora que já foi cozida essas duas têm olha elas são empresas que têm tanto saque como tem inscrição cnpj você tá entendendo uma empresa que é importante que mostra que é uma empresa no minimamente minimamente reconhecida foi comprada em supermercado que é mais uma garantia também porque mas isso não quer dizer que a maniva de feira você não você não deva comprar pelo contrário ver o pessoal essa época do ano cheira maniçoba bem de longe você pode comprar lá sem problema algum mas a dica é o seguinte quanto for comprar na filha que não tem essas orientações verificar coloração né quanto mais escura ela tiver mais tempo ela passou cozinhando ou cozindo né cozinhando aqui ó por exemplo tem uma marca que eu li no supermercado que ela ela tá mais verde inclusive ela é mais barata né ela tava mais verde do que essa quer dizer que ela cozido menos tempo eu fui olhar na embalagem tava lá a orientação de que ela tinha sido cozida apenas por 84 horas então quando tu for comprar tenta pra isso não é só preço ver o tempo que ela foi cozida pra você terminar o cozimento na sua residência não esquece disso tá ou extremamente abadou botando a mão na frente e desde o início eu fiz porcaria o preço né eu fiz bobagem desde o início o preço a essa do do pote do potinho que tá mais bonitinho que essa aqui eu comprei segundo o supermercado tá em promoção essa época tudo tá em promoção né vai ver que é preço normal tem nada de promoção tava essa aqui foi no supermercado cidade da cidade nova foi no valor de 6 reais e 29 praça aqui ainda na terça-feira se não me engano tá então tá hoje quanto mais próximo do circo mais caro ela deve ficar e a outra eu comprei aqui no formosa da cidade nova também tá saiu a 6 e 53 cadê não cadê maniva não foi isso não 490 tá 490 490 490 a do do saco e 6 e 29 da embalagem né então não tá caro claro que o que vai encarecer o preço da maniçoba é o que você vai pôr dentro né é o que você vai pôr de ingrediente isso sim aumenta o preço então tá na hora de quem quiser todo ano vim aqui em casa e trazer potinho de margarina para levar maniçoba daqui a pouco pede meu pixie no pv para ver se tu manda uma grana para enterar que eu tô indo agora tô no mercado fazer a conta dos ingredientes e tu sabe que não não entra produto de segunda categoria só produto de primeira que entra na minha maniçoba tem no canal arroba fala meu príncipe visita lá tanto o pato quanto a maniçoba essa é só uma introduçãozinha eu acho que eu tô com meio de ressaca por isso que tá saindo meio embolado então gente gratidão bom sírio bom início de sírio de 2022 beijo